Mariana Albuquerque tá de volta pra falar, infelizmente, de um policial que foi vítima da violência, num trecho que a gente também fala bastante, Dono, ali, aquele trecho da Cidade Alta. Há pelo menos dois anos a gente fala aqui das barricadas que botaram na Estrada Porto Velho, que é um dos acessos à Avenida Brasil, ou seja, a principal via expressa da cidade, se você olhar pro lado, passando nela, tem uma barricada, tem bandido armado, fazendo uma espécie de blitz de bandido, enfim, e aí agora um policial baleado, né, Mari? É isso, Agatha, essa Estrada do Porto Velho é muito próxima de onde esse policial rodoviário federal foi baleado na mão e no ombro por um tiro de fuzil, e isso aconteceu na madrugada de hoje, na Avenida Brasil, altura da Cidade Alta, Zona Norte do Rio, e isso no sentido centro. A boa notícia é que esse agente, o Marcelo Vitor, ele foi encaminhado pro hospital Adão Pereira, Nunes passou por cirurgia e tá estável, mas acho que o que chama mais atenção, se a gente conseguir colocar as imagens na nossa live, né, é que é possível ver pelo menos 13 perfurações, né, do tiro de fuzil no vidro da viatura da Polícia Rodoviária Federal. E como é que foi toda essa dinâmica, né, segundo a PRF? Os agentes abordaram um Honda Fit branco e deram sinal pra parar, mas aí esses suspeitos não pararam, ao contrário, né, atiraram contra a viatura da PRF e houve confronto, né, infelizmente esse PRF foi baleado, mas tá, então, com o quadro estável. A Polícia Rodoviária Federal, Agatha e Donola, só não disse pra gente se esses suspeitos foram presos, né, e quantos eram os suspeitos, a gente aguarda essa informação. Não, e dá pra ver, Donola, nas imagens, o vidro todo quebrado, porque realmente não foi um tiro, não, eles dispararam. 13, né? É, eles dispararam de fato contra... É, contra a viatura. Tentei pelo menos 13. Olha a imagem agora na live. Todo perfurado o carro, e aí, assim, navio expressa no meio da Avenida Brasil. Exatamente. E os bandidos simplesmente atiraram pra cima deles. Mari, deixa eu entender essa dinâmica, ele tava na Brasil sentido centro... Isso, Donola. ...pra fazer a alça ali pra BR040, é isso? Exatamente, na altura ali da Cidade Alta, né, no sentido centro, na Brasil, hoje de madrugada. E eles, então, abordaram esse Honda Fit branco, acharam suspeitos, né, pediram, então, pra eles pararem, fizeram um sinal, né, de parada, mas eles não respeitaram, pelo contrário, atiraram contra a viatura e passaram direto. Tá bom, Cidade Alta, né, a gente tá falando ali do coração do chamado Complexo de Israel, que é dominado por uma determinada facção criminosa, que tá ali em Vigário, tá em Acari, e existem outros complexos que são outros grandes condomínios do crime sendo criados na nossa cidade, dificultando o acesso dos moradores e fazendo com que o Estado não entre. O Estado entra com educação, porque tá lá a escola, entra com saúde, porque senão as pessoas morrem, entra lá de vez em quando com a polícia, deixando vítimas numa guerra sem fim, num enxuga-gelo sem lógica. E a gente tem esses grandes condomínios, dentre eles a Cidade Alta, cada vez mais encastelada, cada vez mais perigosa, ruim pros moradores, ruim pra cidade como um todo. E por mais otimista que minha alma seja, é com muito pessimismo que eu vejo o surgimento desses, agora, Complexo da Arábia, né, Agatha, não muito longe do Complexo de Israel, que são grandes conglomerados, áreas gigantescas dominadas pelo tráfico. E a gente deseja aí o Policial Rodoviário Federal breve recuperação, perto do que aconteceu com a viatura, um tiro na mão, é claro, com toda a lesão que isso pode decorrer pra atividade funcional, inclusive dele. Foi realmente um milagre perto do que se vê na imagem da viatura. Obrigado, Mari. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigado.